Graça e paz amados de Deus! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você está no meu, no seu, no nosso point teológico? Pra você que não me conhece, sou pastor Anderson Porco, estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho da notificação, você que já é inscrito, confere aí pra ver se você continua inscrito compartilha este vídeo aí nos grupos do WhatsApp, no grupo do Facebook é, e não deixa de se inscrever aí no nosso grupo de apoia-se, você pode apoiar esse canal aí a partir de 5 reais, 5, 10, 15 reais você pode ser um apoiador, se você entende que esse trabalho é importante, que esse ministério é importante, tem abençoado a sua vida nos abençoe, se você entrar no apoia-se e se tornar um apoiador, você vai fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos apoiadores, dentro de breve você vai concorrer a livro de teologia, porque faremos sorteios mensais, amém? e dica de hoje, esta obra aí, que está lá na família cristã Baratim, deve estar aí, a última vez que eu vi estava 9,90 se não me engano, Atos de Paulo e Tecla, que é uma obra apócrifa na artigo romanês, que é o discurso sobre a imagem de Paulo, Cláudio de Chagas Soares, uma pesquisa acadêmica uma análise sobre esta obra apócrifa, ou seja, contém o texto, tanto no grego como em português aqui nesse livreto, é, está aqui, são 135 páginas e ao mesmo tempo ele também faz comentários, vai trazer algumas nuances isso aqui diz o seguinte, na contracapa, os textos apócrifos cristãos têm sido incorporados de forma sistemática no estudo acadêmico do cristianismo primitivo nas últimas décadas, não é possível coincidir na exigência contemporânea da leitura de textos fascinantes, como por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Pedro, ou os Atos de Paulo e Tecla mas a tarefa que se apresenta aos estudiosos da literatura bíblica não se limita apenas a inseri-los na discussão ou a ampliar listas canônicas com outras listas alternativas a exigência contemporânea precisa elaborar quadros conceituais históricos e literários para a nova compreensão dessas literaturas como redes textuais dinâmicas por meio das quais comunidades de cristãos na antiguidade buscavam criativamente dar sentido ao seu mundo com todas as suas tensões, então temos aqui, na verdade, como se fosse hoje uma obra de romance Atos de Paulo e Tecla, não foi um fato verídico, mas foi uma espécie de romance para tentar trazer uma imagem de Paulo Então, temos aí o sumário, você pode depois ir com calma para o vídeo para analisar todo o sumário todos os capítulos, a divisão dos capítulos, tem muitos detalhes e obviamente fica comigo até o final do vídeo, aqui eu vou ler um trechinho dele aqui que eu separei são duas páginas do sumário tratando aí deste tema, é uma obra extremamente acadêmica a verdade é, meus queridos, que a maioria de nós evangélicos, principalmente pentecostais não estão nem um pouco familiarizados com este tipo de literatura, ignora muito o estudo dos apócrifos, ignora o estudo dos pais da igreja penso eu que isso deve mudar se você é um teólogo, você tem que ter conhecimento desses textos tem que estudar um pouco a respeito certo? então eu separei aqui na parte 3 análise do discurso do texto, atos de Paulo e Tecla ou como a linguagem, nessa novela antiga cristã constrói a imagem do apóstolo Paulo então eu vou no texto aqui para você perceber e notar o que ele escreve, o que ele fala no primeiro capítulo desta dissertação além de afirmarmos que o texto atos de Paulo e Tecla partilha do gênero discursivo novela antiga e portanto deve ser considerado como tal buscamos situá-lo no contexto da segunda sofística movimento cultural de recorte literário e artístico que se inspirava no estilo e na forma cultural dos escritos clássicos da Grécia antiga o que usamos identificar como articismo os escritores desse período do segundo ao quarto século da era comum classificavam gêneros discursivos segundo os critérios da comunicação e por isso eles consideravam os textos como um acontecimento entre o autor e o leitor enquanto acontecimento os textos são classificados como simbolêuticos epidictos vou repetir esse nome epidictos epidictos e decânicos claus bergers distingue da forma seguinte por exemplo esse texto de cânicos significa o seguinte a finalidade é levar o eleitor por uma argumentação ou sugestão a uma decisão numa causa disputada trata-se do sim ou não num assunto polêmico trata-se de divisão e decisão da estrutura da argumentação na base do não isto mas aquilo decânicos é um texto que tenta levar o leitor a tomar partido desse disse em favor de uma coisa ou contra ela mas sem exortação o nome vem do grego de kamikos o que faz parte de um processo deixa aspas para claus berger importante que saibamos discernir essas características pois os textos pois o texto atos de paulo e tecla recorre epidictica epidictica caramba para afetar quebra a língua para afetar os seus leitores e no intuito de reforçar o alcance do texto ele adiciona a ek farasis como recurso retórico a ek farasis é um dos aspectos retóricos presentes nos progminasmata é ou seja você vai ler esse livro aqui você vai ficar culto cara você vai ficar erudito só os termos aqui que você vai ter que procurar para saber o significado né ele aqui era empregado como uma técnica de amplificação dos tópicos narrativos composição de etopéias exposição descritiva dos costumes caracteres inclinações e demais paixões humanas exercício de qualificação das causas deliberativas judiciais e epidíticas mas o que é ek farasis o sentido literal da expressão ek farasis é exposição ou descrição os oradores da segunda sofística Antônio, Hélio, Theon e Hemógenos de Tarso apresentem seus respectivos progminasmata com situações quase similares que nos ajudarão a entender e compreender o sentido que a antiguidade dava esse recurso retórico a ek farasis ou seja ele vai fazer uma análise extremamente acadêmica interessante resenha da literatura existente interpretação da imagem de Paulo a partir da fisionomia antiga né fisionomia melhor dizer antiga deixa eu ver se tem mais ilustrações aqui retrato de Sócrates cópia romana aí dentro do livro tem algumas algumas fotinhas interessante imagens de Paulo um texto de atos de Paulo tecla quem é esse autor só pra gente fechar o vídeo aqui quem é esse autor é o mestre em ciência o nosso querido Cláudio da Chaga Soares é mestre em ciência das religiões pela Faculdade Unida de Vitória tem licenciatura em filosofia pela Fabra bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia da Igreja de Metodista de São Bernardo do Campo São Paulo com integralização de créditos para o reconhecimento do curso de teologia conforme a portaria do MEC pela Facetem Faculdade de Ciência Educação e Teologia do Norte do Brasil em 2006 professor de História Literatura e Religião do Mundo Bíblico Bíblia Cristã Teologias e Hermenêutica Filosófica professor de Grego Coené membro do Conselho de Administração do Clube Empreendedor S.A. Pois é aqui tem a parte do texto grego tá vendo e do lado tem a tradução diz pra mim se é um tipo de obra que interessa a você que se te atrai se não te atrai escreve nos comentários se dê like e até a próxima